Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, o programa vai falar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, então se você não quer perder o Lista 10 agora, separa tudo o que você está fazendo, pausa este programa, rola a telinha para baixo, tem um botão, se inscreve agora no canal e já dá aquele like para fortalecer, o like é gratuito, toda vez que você dá um like ajuda o canal e a gente vai fazer mais listas para você que gosta deste programa. Boa. Felipe, qual é o tema do Lista 10 de hoje? Cara, 10 carros para viajar com a galera, aleatório. Aleatório. 10 carros para viajar com a galera, velho, pode ser sua família, pode ser seus amigos, pode ser seus cachorros, seus pets, não importa, velho, é a sua galera. São 10 carros para você viajar com a galera. Já gostei do primeiro, a gente vai lançar a nossa campanha, mas antes a gente vai falar aqui de um negócio muito legal, tão legal quanto viajar com a galera, aproveite quando você tem amigos, velho, porque a vida vai ficando difícil. Ó, Boxcar Club, cara. A melhor surpresa que você pode ter na sua vida uma vez por mês, velho. Uma vez por mês. O que acontece? Você paga uma assinatura mensal e recebe esta caixa aqui na sua casa uma vez por mês. Exatamente assim. E essa caixa, ela vem recheada todo mês de coisas diferentes e legais, velho. Então, quando você olha aqui assim, ó, você abre a caixa, chega em casa curiosão, você chega, olha o carinho dos caras, velho, do negócio que chega aqui. Muito mais legal que aquele negócio do Winix, assim, na vinho, velho. Isso aqui é muito legal. Cheiroso. Meu, vem camiseta, vem... Muito obrigado, apaixonados por carros assim como você, ó. Eu não vou nem mostrar nesse aqui para vocês o que veio aqui. Tem um monte de coisa legal, velho. Olha o cheirinho. Meu, vale. Abre aí, meu. Abre aí, sem dúvida. Olha isso aqui, ó, silicone. Silicone, isso aqui é bom passar naquelas cantoneiras dos vídeos elétricos, tá ligado? Quando está com... Uma camiseta que, gente, já saiu em várias gravações. Essa é muito legal. Tem a turbina aqui, essa é do gordo, né? Pelo tamanho aqui, ó. Tem aqui, ó, turbo inside. Será que o pessoal sabe o tamanho? Meu, um pano. Mano, paninho. É microfibra. É melhor que uma microfibra, velho. Nossa, é melhor. Para você passar o seu silicone dentro do carro, tá? Olha. Aí vem adesivos, pôster, chaveiro, cheirinho, velho. Olha esse cheirinho aqui da hora. Coisa de Gearhead. Então, beleza. Corre na descrição do vídeo. Conheça esses caras aqui, porque vale muito a pena. Velho, é assim, ó. É um negócio satisfatório que você... É um presente que você se dá, velho. A sua namorada que estiver vendo isso, você que fica brava de ver se está 10, dá esse presente pro cara. Ele merece, velho. De verdade. Legal. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar aqui, Mercedes Benz Vito. Será que a Mercedes um dia vai emprestar uma dessa pra gente só pra 6 meses? Meu, deixa a gente pegar um desse aqui, fazer um projetinho e viajar por aí, velho. A gente promete não mexer... Não, a gente não vai prometendo não mexer no motor. Mas, assim, a gente não mexe no motor. A gente mexe no eletrônico. A gente faz coisas legais, velho. A gente vai fazer coisas legais. E, meu, deixa a gente ter uma dessa aqui pra gente contratar um piloto e levar autosuper para vários lugares no Brasil, velho. Toda a galera. Cooler, farofa, praia. A gente quer muito isso, velho. Esse é um carro pra viajar com a galera. Isso. É confortável. A gente já viu há muito tempo esse carro lá na Rally Design fazendo projetos. Tu nem matou a pontrona. Sim, muito louco. Meu, que da hora, velho. Muito legal, velho. A autosuper precisa desse carro aqui, tá, Mercedes? Vai, Mercedes, por favor. Vai, Mercedes. Se a gente não fizer um negócio legal em 6 meses... Calma, né? É, eu... A gente só devolva o carro. A gente só devolva o carro. Mas a gente vai fazer. A gente vai todo mundo se divertir. Bom, pra você que quer agora monetizar a sua viagem com a galera, certo? Você fala assim, meu, eu preciso monetizar a minha viagem. Tô sem grana pra tripe, velho. Você pode comprar a towner de hot dog, hot dog da Daiane. Da Daiane. Olha que legal. Cara, é o Scooby-Doo, hein? É o hot dog. Uau. Caraca, boa essa. Caracas, muito boa, hein? Muito boa. Então, velho, tá inteirinho. Mas tá com os negócios dentro? Velho, velho. Vem tudo? Vem aqui, ó. Vem tudo aqui. Não, olha. Não, foto. Calota. Calota é um freio a tambor isso aí. Mano, por que esse bagulho é assim? É, pra ir resfriar o tambor, acredita? Só pode, né? É sério, velho. É sério. Bom, faltou algumas fotos. A gente queria ver o negócio pra fazer hot dog aqui, ó. Injeção com LED interno, já com kit de hot dog. Ah, idade. Motivo, ó, motivo. Comprou uma maior, ou seja, o negócio tá dando certo. Prosperou. Meu, o que acontece? Você vai pro Guarujá, chega cedão, mano. Chega de cedão, dá aquele tibum, tal, curte com a galera. Quando chega perto da hora do almoço, abre a hot dog, vende pra galera. Depois volta pra praia. Três horas da tarde, volta pra praia com dinheiro. Exato. E gasta tudo na barraca do carinha lá que foi tomando água de coco com whisky. Isso. Bom, tá aqui. Em terceiro lugar, velho, a Toyota Previa, mas essa não é a que a gente gostaria de comprar. É a Adventure? É isso que eu ia ter escrito? Velho, é a Toyota Previa, a Adventure, feita pelo... É o... Olha aqui, velho, ele pegou a Toyota Previa e encheu de luz LED. Espero que seja awesome, pelo menos vai ter qualidade, velho. Não é, velho, não é, não é. Mano, colocou um defletor, um difusor, defletor, sei lá o que que é esse bagulho no teto, mano, do carro. Se liga. Um galão, mano, ali atrás, um galão aleatório pra você carregar uns negócios. Interior vermelho de cafetão. Mano. Nossa, velho. Uma escada para você subir no teto do seu carro, velho. Então tá aqui, Toyota Previa por 30 mil reais. Nunca, velho. Bom, agora... Ah, olha, isso é novo, meu. É novo, nossa. Vem do ônibus urbano escolar ciferal, velho. Nem sei que ano, não sei que ano que é esse. Você falou novo, mas não deve ser muito não, né? Ele nem colocou o ano, velho. Não, sério. Entrada de oito pau e parcelas a combinar, hein? Não respondo o chat e dispense curioso. Velho, a gente... Tá barato esse buzão, velho. Aonde que a Autosuper pararia um ônibus, velho? Mas olha só, imagina se a gente tivesse um ônibus, velho. Muito louco, velho. Pra colocar piscina, ofurô lá dentro, campo de futebol, malha, videogame, simulador. A gente tava de espaço, velho. Bom, olha o show de buzão. Show de buzão. Show de buzão, velho. Inclusive, nós já fizemos um lista 10 aqui. Ônibus pra você comprar agora. Clica aqui em cima, dá uma olhada. Tem uns ônibus muito loucos. A gente não entende nada de ônibus, mas foi muito louco. É isso aí. Certo? Enfim, tá aqui, velho. Olha, velho, que da hora, velho. Imagina arrancar tudo aqui dentro e fazer uma balada. Da hora. Muito legal. Fazer, meu, volta rápido no cartão de ônibus. Em quinto lugar, pra mim, esse daqui é o carro dessa lista que eu compraria, velho. Compraria. Não sei por esse preço. F1000 Furg Lane 1986. Isso porque, cara, me lembra aqueles furgões que você vê abandonado nos filmes em Nova York, velho. Isso daqui já me dá uma nostalgia doentia dos filmes que eu assistia na sessão da tarde, que hoje a gente não pode mais, né? E nem sei se passa. Acho que nem passa, velho. Esses filmes antigos legais, não sei se passa mais. Mas olha que legal, velho, isso aqui. Imagina a gente viajando, ó. Trip Auto Super numa Fur Glade 86, velho. Nossa, imagina o cheiro, velho. Caranha da hora, quero muito, um dia eu ainda vou ter uma Fur Glade da hora na minha garagem. É minha, projeto meu. E, sexto lugar agora, um carro que já aluguei nos Estados Unidos. Na verdade, eu fiz uma maratona, eu rodei pelos Estados Unidos, fui pro Canadá com esse carro. Rodei no Canadá e voltei. Posso falar pra vocês, é uma viagem pra você fazer com a sua galera. Eu fiz com a família. Cara, Town & Country Limited, sete lugares, 55 pau, velho. Esse carro travou nesse preço, ele não cai, não sobe, é 2009, é 55 pau. Mas é um bom preço pro tanto de carro que é, velho. Só que, velho, na hora que você olha que isso aqui, mano, você aperta o botão, abre a porta, você aperta o botão, desce o tampa do porta-malas, o carro faz tudo sozinho, os bancos dobram pra cá, dobram pra lá, viram um defeito pôr de lado. Mano, muito louco, 55 pau, velho. É o carro que eu gostaria de ter pra família hoje. Uma pena que eu não posso ter ainda, mas um dia eu terei uma dessa aqui no Brasil, velho. De verdade, eu acho da hora. Eu curto muito esses bagulhos de viajar com família, reunir todo mundo, tirar todo mundo dentro do carro e viajar. Isso é legal. Certo? Pô, tá inteiraça, velho. Tá inteiraça, tá zero. 55 pau, 100 mil, 100 mil quilômetros. Tá barato, velho. Tá barato. E agora, em sétimo lugar, a famosa Nissan Quest 94. Olha que coisa linda, velho, pra fazer projetos aqui. 11,5, velho. 11,5 a Nissanzinha do cara aqui, olha só. Tá inteirinha, certo? Dá pra você fazer uma bagunça, viajar com uma galera. O carro, sete lugares, fácil, bem acomodados. Essa não é aquela... A Quest, ela é tração dianteira ou traseira, isso aí? A Nissan, eu não sei, velho. A prévia é tração traseira da Toyota. A Quest, eu não tenho certeza. É traseira, é dianteira? É dianteira. A Quest é dianteira, velho. Então, não é aquela que a gente gosta da bagunça, mas você não tem dinheiro pra ter um encounter e quer ter um SUV familiar aqui, uma perua muito louco, fogão, é isso aqui. Ah, que era aquela túrbula que a gente já mostrou a última vez. O cara ficou meio ofendido. Por quê? Eu tentei fazer proposta. Sério? Ficou. Em oitavo lugar agora, pra você... Aí sim. Dia de princesa. Pra você ter um dia de princesa, certo? Limousine Santana, velho. Tava de 50 pau, ele riscou. 50 pau. A gente já mostrou isso aqui, em lista 10. Tava de 50, agora tá 28,5 e não vendeu e não vai vender, hein? Mano, isso é mais... Limousine Santana, velho. Olha só que legal, velho. É o carro que a gente precisa. Isso ia ser legal, velho. Eu fico imaginando ele entrando na Auto Super e travando na rampa aqui no meio. Isso ia ser legal demais pra Auto Super, velho. Sério, isso ia ser espetacular. Turbinar isso daí. Não dá, não é? Não, é sério. Mas, velho, imagina uma venda desse com 400 cavalos de roda. 400 cavalos, velho. Não, óbvio que ia quebrar. Mas, velho, a gente ia ficar muito feliz, velho. Olha isso, velho. Esse carro é demais, mano. Não, eu ia ter que ligar pro Diego lá, que faz os semestres forjados lá e falar, mano, você vai ter que fazer esse carro. Porque esse carro é 400 cavalos. Vê ver quanto ele cobra pra levar esse carro lá no cartolo pra gente fazer um rolê de limousine lá, velho. Quanto que ele aluga pra gente? Por favor, sério, vai, velho. Não, não dá, velho. O carro é um quadrilhado em 91. Onde é isso? Velho, é na lua. Nossa, 21 é na lua. Em outro lugar já. Galera, escreva nos comentários se a gente tem que arriscar fazer um conteúdo desse. Já lugar uma limousine e levar lá no cartolo, velho. Por favor. De verdade. Em décimo lugar, a famosa Kombi Safari, velho. Não é a safada, é a Kombi Safari. Cara, hein, velho. Cara, 130 cavalos, velho. Mas, olha que legal essa Kombi, velho. Olha, vem com o negócio de carregar. É um negócio assim, ó. E, ó, tudo lá dentro, os móveis dos anos 80 pra caramba. O negócio parece velho. Olha que coisa linda, assim, ó. Isso é tudo muito legal, velho. Um ar-condicionado. É isso, um ar-condicionado. Um ar-condicionado, velho. Um ar-condicionado de casa, assim, ó. Se liga. Mano, olha isso. Aquecimento a gás, irmão. Dentro da Kombi, imagina só a explosão. Isso aí dá, velho. Mano, tem lavadora dentro do bagulho. Eu tava morar lá. Olha, dá pra lavar o quê? Uma, duas meias e uma cueca. Talvez eu tenha que passar na lavadora. Não importa, velho. Você não vai sujar muita coisa ali, né? Mano, de verdade, eu queria muito morar, tipo, um mês. Fazer uma experience. Velho, ter um bagulho desse e morar um mês e contar o dia a dia da minha vida de morando dentro de uma Kombi, como que é, velho? Não, sério, não. Nossa. Olha a caricatura do casal. Olha que legal. Bom, tá aí, velho. Kombizinha, safári, R$130 mil. Nunca, velho. Se a gente tem R$30 mil, nós conversamos. Mano, em último lugar, um bagulho que é pra você ter esse bagulho aqui. Sobreviver a um apocalipse zumbi. Isso aqui existe. Ford F-Max. 5.9 diesel. Velho, 42 mil quilômetros. 2012 vale 490 pau, velho. Mas isso aqui não é só pra você fazer uma trip com a galera. É pra você sobreviver a uma guerra nuclear, velho. Olha a cara disso aqui. Não, aonde você para isso aí, velho? Aonde você anda com isso aí, cara? Mano, você não anda, velho, com isso aqui, né? Olha que louco, velho. Olha que bagulho doido, mano. Parece um bagulho do excesso. Olha só. Mano, é muito louco isso aqui, de verdade. É duplo na torreira, ó. Nossa senhora. R$490 pau, velho. Um pouquinho caro pra você. Agora, se você quiser ver a realidade do americano, que paga muito mais barato no Mascaranga da Hora, que aqui tudo parece caro, até os carros velhos parece caro, clica aqui em cima. Eu, os spoilers para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. ou dá um pulo na auto super história e garante o seu óleo lá. Valeu, galera. Abraço.